Há muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Dois de nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Porque eu me joguei pro Mandela Eu me joguei no Mandela Parado no bailo No bailo